Tocar em timor e desde aí nunca mais parou, nunca mais deixou de tocar e ao que parece também não deixou de picar. Aí está então o Lionel Nunes com esta canção brejeira, ele picou, picou. Ele picou, picou, e foi de repente, ele picou, picou, batiste, picou, mestilou hudendo. Ele picou, picou, batiste, picou, mestilou hudendo. Descansa, Nina Luís, pois eu vou tratar o amaneiro Ponha-se descontrida, sente-se aqui na cadeira Deita a cabeça para trás e puxa as pernas para frente Pois eu vou dar-lhe uma picada para lhe tirar o vento Eu vou dar-lhe uma picada para lhe tirar o vento Eu picou, picou e foi de repente Eu picou, picou, Batista, picou, me tirou o vento Eu picou, picou e foi de repente Eu picou, picou, Batista, picou, me tirou o vento Eu vou tratá-la com jeitinho, não se vai arrepender Mais vale-lhe uma picada do que anda sempre a sofrer Quando a agulha me escutou, aquilo foi de repente Eu picou, picou e foi de repente Eu picou, picou, Batista, picou, me tirou o vento Eu picou, picou e foi de repente Eu picou, picou, Batista, picou, me tirou o vento Eu picou, picou e foi de repente Eu picou, picou, Batista, picou, me tirou o vento Eu picou, picou e foi de repente Eu picou, picou e foi de repente